No meu desespero eu grito o seu nome Estamos assim, ainda ruim, isso me dói demais Descesse o tanto do seu amor, meu medo eu queiro mais Pobre de mim, não faz assim, sem ter você a cair de antes Seu amor é você mesmo, meu coração é o jardim Que as pouco foi crescendo, que tomou a boca de mim Seu amor é você mesmo, meu coração é o jardim Que as pouco foi crescendo, que tomou a boca de mim Eu vou pedir a lua Saudade de você! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto